Estamos aqui há mais de um ano já tentando com que a FUNAI consiga atrelar essa parte dessa terra à terra indígena que já foi demarcada. Isso aqui tudo era uma reserva das nossas caças, o caçaco préal, e aqui nós chamamos os espíritos de luz, que é para fortalecer a natureza e fortalecer a gente. Essa pedreira encontrava-se parada, ela só funcionou até tirar material para construir alguns conjuntos habitacionais, depois disso foi fechada e nós fomos surpreendidos com a compra dessa área para voltar a funcionar. Como é que se compra a recessão sem a participação da comunidade, sem a participação da FUNAI, sem a participação da gente, que somos donos da terra? Eu posso dizer que eu sou dono das terras porque ali tem até uma mangueira que os meus antepassados plantaram, bem aqui tem mais 10 mangueiras que os meus antepassados plantaram, tem os nossos ois d'água, onde a gente ia pegar água. Então isso aqui é a nossa área de caça, nossa área de preservação. Estamos sofrendo agora uma reintegração de posse, temos até o dia 22 de março para sair daqui, mas o nosso entendimento, o entendimento das lideranças e do povo é que nós vamos permanecer aqui, não vamos sair, porque entendemos que uma pedreira, as margens da terra indígena, que é dentro do território tradicional que conhecemos e com a vasta população que se encontra aqui ao redor, vai prejudicar a saúde, principalmente o meio ambiente. Toda vez que eu venho aqui eu faço essa parte, né, eu sempre, sempre procuro pegar essa água aqui e com a cadência da intenção de ficar potrigido, né, em gi mesmo. O nosso propósito é de permanecer aqui, aqui construir o posto de saúde que nós ainda não temos, construir moradias para os nossos indígenas que estão fora da terra indígena. Nós temos uma terra de 1.735 hectares, com uma população de mais de 3 mil índios. Ter muitos índios fora, as margens da terra indígena, porque não se tem onde construir. Principalmente aqui na aldeia da Munguba, que é notório, todo mundo vê que os indígenas moram ao pé da serra. Não se tem como fazer casas em cima da serra, até porque é uma área de preservação ambiental. Mas o povo não vê isso como sagrado, rapaz, o pessoal vê isso como dinheiro, né, e para ele o dinheiro é sagrado, e para mim, Deus que me perdoe, o dinheiro para mim é amaldiçoado, né. Eu sempre preservo a fartura, porque a fartura eu posso adquirir através do meu suor, da minha união. Nós precisamos de espaço para construir as moradias, precisamos de espaço para criar nossos animais, e isso é o nosso propósito, de que aqui se transformar num local onde nós possamos abrigar os nossos indígenas, onde possa ter o posto de saúde e onde também possa praticar os nossos rituais. Música 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 Música